Teve também um assalto a um posto de combustíveis, na verdade na cidade de Visconde do Rio Branco. Vamos acompanhar. O frentista está limpando o posto de combustíveis que fica na Avenida São João Batista, no centro de Visconde do Rio Branco. Era 4 horas e 49 minutos da madrugada de segunda-feira. Em uma das imagens, vemos três homens andando em direção ao funcionário. Dois deles estão com o rosto coberto. Eles anunciam o assalto. Um dos rapazes está armado. O outro pega uma vassoura e bate no frentista. A todo momento, eles ameaçam o funcionário. O suspeito, que está armado, aponta o revólver para o homem. Enquanto isso, o rapaz de vermelho mexe nos bolsos do frentista. Eles roubaram o celular e o dinheiro do funcionário. Antes de fugir, um dos assaltantes quebra a vassoura na cabeça do frentista do posto. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos são adolescentes. Os jovens ainda não foram localizados. Mas a Polícia Civil já solicitou o acautelamento dos envolvidos. A Polícia Civil já solicitou o acautelamento dos envolvidos.